Final de semana rolou um torneio de vôlei de areia em um clube em Arasatuba, onde o intuito era a integração e a participação dos apaixonados pela modalidade. E ainda teve, ó, premiação e uma graninha pro final de semana. Dá uma olhada. No último fim de semana, Arasatuba sediou um torneio de vôlei de areia em duplas masculinas, femininas e mistas. Além da prática esportiva, confraternização e também incentivo ao esporte eram os principais objetivos. Claro que, além disso, premiação em dinheiro e troféu também estavam valendo. Pra trazer a galera pra modalidade, pessoa que gosta do vôlei, pra vir curtir, vir brincar. Não é um evento profissional pra gente agregar, movimentar a cidade, trazer isso de volta pra Arasatuba. E praticar um estilo de vida saudável, prática de atividade física ao ar livre, uma modalidade ao ar livre, que ela agrega pra todos os tipos de público. E todo mundo que participou tinha um motivo diferente. Desde iniciantes até pela brincadeira de jogar contra os próprios amigos. E isso se tornou um evento super divertido. Conheci esse ano, participei da primeira edição e foi aí que eu peguei gosto, peguei o prazer de praticar. Primeiro, essa turma nesse calor aí, pô, dá muita vibe, tipo, a gente jogar na areia e tal. Eu tô jogando, eu tô torcendo, tô prestigiando amigos. Infelizmente, a gente tá em times rivais, mas é só dentro do campo. Fora de quadro, a gente é amigo e prestigiando o evento, com certeza. Muito legal essa prática de esporte, né? Ao ar livre. A nossa região permite muito que a gente tenha o vôlei de praia, que a gente tenha o futevôlei. Aliás, você e o Rodolfo praticam futevôlei. É legal também o beat tênis, que a gente também tem uma galera aqui na TV que praticam o beat tênis. Enfim, as práticas esportivas pra essa região calorenta que a gente tem aqui, é muito legal, né? Cara, e aquela areinha geladinha, sabe? É gostoso, cara. Pro vôlei, pro futevôlei, a galera do beat tênis tá crescendo muito também. Além de trabalhar, lógico, o seu corpo, você também tem essa possibilidade de ficar ali numa areia fresquinha. Quando tá úmido, melhor ainda. Eu, pelo menos, adoro. Então, bacana demais. Tomara que continue. E tem que construir cada vez mais espaços desse, né, Mário? Tem que ter cada vez mais aqui na nossa região. É isso aí.